Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Bravo Childe Orienta. Pessoal, seguinte, o vídeo de hoje é um vídeo retificando, ou seja, consertando, atualizando o vídeo anterior que eu fiz sobre o soldo do Bombeiro Civil. Hoje eu trouxe o vídeo com um papel, né, com a lista oficial do CID Bombeiros, tá bom? Essa lista, ela vai trazer os valores oficiais da categoria, ou seja, aquele piso real do ano 21 e 22, ok? Pessoal, seguinte, aqui vamos ter diversas categorias de Bombeiro Civil, tá bom? Eu vou falar algumas delas, as principais e as mais perguntadas, tá bom? Que mais tem surgido dúvidas, ok? E aí vamos, o Jess falou que é o que importa. Henrique, quanto ganha o Bombeiro Civil no Paraná? Pessoal, o Bombeiro Civil no Paraná, com a categoria de Bombeiro Civil, sem nenhum adendo, nenhuma gratificação extra que vale trazer um bônus salarial, ele vai receber de piso 2.224 reais, tá bom? Mais 30%, que vai acarretar em 2.892 reais. Este é o piso salarial do BC no Paraná, o piso, tá bom? É o mínimo que ele pode receber. Show de bola, Henrique. Mas, ah, eu sou Bombeiro Civil de aeródromo, quanto deveria ser meu piso? Aí é um pouquinho maior, né? Ele vai ser 2.291 reais. Vai ser ali quase 100 reais a mais do que, né? Apenas o Bombeiro Civil. Só que, essa categoria, ela vai receber mais 15% de bônus salarial, por ser aeródromo, e mais 30% de periculosidade. Ou seja, ele vai receber quase meio salário a mais, por isso. Isso vai acarretar em 3.322 reais. Este é o salário piso para quem trabalha em aeródromo, ok? Henrique, ok, mas e se eu for Bombeiro Condutor? Então, pessoal, tem também algumas empresas o Bombeiro Condutor, que é um bombeiro que ele também é capacitado, no caso, ele pode dirigir o quê? Dirigir um caminho de bombeiros, dirigir uma ambulância, tá bom? E daí, ele vai ter o quê? O piso de 2.277 reais. Mais 30%, ele vai receber 2.960 reais. Este é o piso do Bombeiro Condutor. 2.960, ok? Show de bola, Henrique. Me fala mais um, por favor. Então, o que menos aqui vai pagar para você, um bombeiro civil, é o bombeiro salva-vidas, tá? É uma profissão que ela requer um grau de mergulho muito bom, de APH também muito bom, mas que ela não é tão bem remunerada, tá? O piso dela é de 1.660 reais, é bem baixo, né? Perto do resto da categoria. Mais 30%, fica em 2.158 reais. Este é o piso do Bombeiro Salva-Vidas, tá bom? Henrique, mas meu sonho é trabalhar numa indústria, numa Bosch, numa Volvo, numa Renault da Vida. Quanto eu vou ganhar numa indústria? Me fala, por favor, ok? Na indústria, nós vamos ter dois tipos. O industrial e o industrial condutor. Como fica isso? O industrial, ele vai receber 2.224, mais bônus de 10%, mais 30% de periculosidade. Quanto isso vai dar no total, Henrique? 3.114 reais. É isso que você vai ganhar trabalhando numa indústria de piso, tá? Eles podem pagar mais pra você, mas o mínimo que pode te pagar é isso, 3.114. É um bom salário, é um valor que você vai receber aí, que vai dar um bom soldo pra você, tá bom? E aí, como condutor, seria mais 100 reais. Então, ficaria, no total, 3.224 reais, tá bom? Com o bombeiro condutor numa indústria. Ok, Henrique. E se eu for trabalhar num shopping center? Eu quero trabalhar num shopping center, porque eu quero fazer vistoria, eu quero fazer atendimento de APH, quero fazer um pouco de tudo. Me fala, por favor, quanto eu vou ganhar. Show de bola, pessoal. O salário é o mesmo do do bombeiro civil. O mesmo. Bombeiro civil de shopping center é o mesmo valor de bombeiro civil, tá bom? Quanto vai ser o soldo? O mesmo também. 2.224 reais. O único adendo aqui, é que por ser categoria de shopping, você vai receber 10% de bônus. Então, vai ficar quanto? Com 10% mais a periculosidade, fica 3.114 reais, tá bom? É um soldo já show de bola e vai se equivaler ao de indústria, né? Muito bom. Bom, daí nós temos os que mais pagam na categoria, que são os principais. É o quê? É o bombeiro civil de polo petroquímico ou refinaria, né? A Petrobras é um bom exemplo pra gente. Quanto ganha lá Henrique? Tô curioso, então. Beleza. Se você for apenas bombeiro civil petroquímico, é 3.500 reais. Mais 30%. O que vai acarretar em 4.500 reais pra soldo mensal. Isso é um valor muito bom, tá bom? Mas se você for bombeiro petroquímico condutor, você vai receber 4.500 reais mais 30%. Isso vai dar 5.850 reais. Esse é o valor pra petroquímico ou refinaria, ou seja, é um perigo maior, né? Tem o seu risco maior, o que vai também te acarretar um valor de soldo maior, né? Você vai merecer por isso. Não que o resto não mereça, mas você vai fazer um serviço de muito mais risco do que os outros, ok? Pessoal, isso é o valor mensal do soldo, tá? Financeiramente. Mas não é só isso que você vai receber. Você vai receber ou as conquistas, que podem ser entre cesta básica de 128 reais, auxílio creche ou vale-refeição que é 22 reais. E em algumas empresas, o PLR, né? Que é aquela premiação de lucro da empresa. Assim que ela baixe ali a meta que ela tem de fim de ano, você recebe um PLR. Quanto é esse PLR, Henrique? 450 reais, tá bom? A 471 reais. É um valor show de bola, né? Dá pra comprar uns presentinhos no fim do ano, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham ficado cientes, então, agora dos pagamentos pro ano 2021-2022, ou seja, atualizado segundo o CID Bombeiros. Pessoal, lembrando sempre que o nosso salário, ele recebe um aumento anual de 5,45%. 5% ao ano, tá? Que é um valor ali pra você receber de aumento, né? Que é pra equilibrar com a inflação e tudo mais. Esse valor vai aumentar anualmente, ok, pessoal? Ah, Henrique, mas eu queria ver essa lista. Aonde que eu vejo essa lista? Pessoal, você pode acessar ela no sindibombeirospr.com.br. Vou deixar aqui o link pra vocês. Entrou no link, você vai ver a listinha completinha, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Lembrando sempre, bravo o Charlie Oriente. Tchau. Tchau.